Olha, olha, eu tenho que abrir o nosso, eu não peguei o seu dinheiro. Eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o meu dinheiro. Eu não peguei o meu dinheiro. Eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o que eu tenho. Eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o que eu tenho. Eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o que eu tenho. Eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o que eu tenho, eu não peguei o que eu tenho. Obrigado. Obrigado.